Atenção! Presta atenção no que eu vou falar pra vocês agora. Como ter mais atenção ao estudar? Como ter foco pra estudar? E o primeiro passo é muito simples. Quando você quer prestar atenção em alguma coisa, você precisa de um motivo pra estar atento. Então, se pergunte, por quê? Por que eu vou estudar? Por que eu preciso me concentrar? Por que eu preciso focar nisso aqui? Qual é o resultado da minha atenção, do meu foco? Depois que você souber isso, essa é uma pergunta de autoconhecimento e é muito importante pra qualquer estudante, depois dessa pergunta, você vai ter a resposta e daí você vai encontrar o seu motivo. A sua motivação pra estudar. E pra estudar sério. Pra sentar à mesa e assistir uma videoaula, ler um texto. e realmente absorver, reter a informação. Mas calma que eu vou dar mais dicas pra vocês de como fazer isso, suavizar um pouco o processo e reter informações com mais facilidade. A primeira coisa que eu quero que vocês saibam é que existem dois tipos de atenção. A atenção seletiva, que é aquela que você escolhe onde focar. Por exemplo, se você tá num lugar barulhento com a sua família ou com os amigos, né? Você, apesar das interferências, dos barulhos externos, talvez uma música que tá tocando ao vivo, a conversa da galera em volta de vocês, você escolhe focar em alguém que tá com você na roda de conversa e está falando. E embora haja muitas distrações, você escolheu focar ali e tá prestando atenção e respondendo as questões, né? E respondendo as perguntas, tá na conversa, tá no papo. Essa é a atenção seletiva. E existe a atenção sustentada, que é aquela que você precisa prestar atenção, mas depois de dois, três minutos você já tá viajando na maionese. E isso é muito comum. É muito comum que depois de quatro minutos, por exemplo, você tá assistindo uma palestra, sentado, prestando atenção. Os primeiros dois, três minutos, você tá mais atento do que você ficará depois dos quatro minutos já sentado ali assistindo a palestra. Mas é na atenção sustentada que você tem que trabalhar. É dela que você precisa. E pra você conseguir trabalhar bem, desenvolver bem a atenção sustentada, você precisa ter um motivo pra sustentar a sua atenção ali, pra você focar no que tá sendo dito, na leitura, enfim, nos seus estudos. Eu tava assistindo uma aula do Fábio Perini e do Eslen Della Nogari falando sobre a atenção. Eles são psicólogos, né, neurocientistas. E aí eles estavam falando sobre a atenção. Qual é a parte do nosso cérebro que a gente usa, né, pra estar atento. Então a gente utiliza o córtex pré-frontal, a gente precisa das funções executivas do nosso cérebro que ficam aqui atrás da testa. E por quê? Essa região, ela é responsável por três coisas muito importantes na hora de focar nos nossos estudos. Aí a primeira dela é a flexibilidade cognitiva, a capacidade de trocar de foco de uma coisa pra outra, uma mudança de assunto, coisas do tipo. Segundo é a memória de trabalho, a capacidade de associar aquilo que você tá lendo ou tá ouvindo com a prática no futuro ou com a prática daqui a algumas horas. Você fazer essa associação prática do que você tá lendo, do que você tá estudando, do que você tá ouvindo o professor te falar, né, numa aula expositiva, por exemplo, que o professor fica lá na frente explicando, explicando, explicando o assunto. Você precisa fazer essa associação de trabalho também pra conseguir focar. E terceiro ponto, você precisa de algo que eles disseram que é a inibição de resposta prepotente. Ou seja, a gente é muito impulsivo quanto às novidades. Nosso cérebro gosta de novidade. Então, se você tá aí numa aula e de repente o seu telefone, chega uma notificação do seu telefone, você vai ficar muito curioso, com vontade de olhar e aí já perdeu a sua atenção, né, desviou o seu foco. Se você tá sozinho, sentado à mesa, estudando, e aí o seu celular brilha ou chega uma notificação de e-mail no seu computador, isso também vai tirar o seu foco. Porque o cérebro gosta de novidade e o brilho, a vibração, essas coisas chamam a atenção. Então, inibe qualquer coisa que possa te distrair no ambiente, né. Por isso que é importante na sala de aula, quando seus colegas fazem silêncio, porque te ajuda a se concentrar. E também, em casa, que você tire as coisas que vão te distrair de perto, tá, de você. Então, o celular é o principal deles e aí tem outras coisas também que a gente pode fazer. Pra manter o foco no curso, dando conta de tudo, estudos e organizações na EAD, que é o meu curso, que tá disponível pra vocês conhecerem, comprarem, fazerem parte, né, ser mais um dos alunos. Você aprende a fazer várias coisas, a retirar várias coisas do seu ambiente de estudos pra estudar em casa com mais foco. O link tá aqui na descrição, se você quiser conhecer, né, adquirir. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Outra coisa também que é muito importante, que eu falo também lá no curso, e vou dar essa dica pra vocês aqui, porque eu realmente a considero muito importante, é, alternar tarefas é muito estressante pro cérebro. Ninguém é multitarefa. Você precisa pegar uma tarefa e focar. E como que você pode fazer isso? Primeiro, faça uma lista, tá, das suas tarefas, das coisas que você precisa estudar, por exemplo. Pegue a primeira coisa da lista, talvez aí você tenha colocado de forma cronológica, né, aquilo que vence primeiro, você vai fazer primeiro, ou por ordem de importância ou dificuldade, enfim. Você aí escolhe aí como montar sua lista. Você vai pegar essa primeira coisa e vai focar nela. E aí você decide se vai ficar nela até acabar, ou se você vai delimitar um tempo pra ficar estudando essa disciplina. Por exemplo, vou ficar uma hora estudando, vou fazer o sistema Pomodoro, vou ficar 25 minutos focado, vou descansar 5 minutos, depois vou focar por mais 25 minutos, e daí vou descansar 5 minutos e vou estudar outra coisa, tá? Todo esse processo eu ensino com mais detalhes no curso. Você decidiu fazer isso? Fique ali até a hora vencer, tá? Então decida como vai ser o seu esquema de estudo e se concentre. Não deixe outra coisa te distrair. Não perca o foco. Uma coisa também que é muito importante que você faça é elimine as tarefas que são mais urgentes, sabe? Aquela coisinha que você precisa fazer. Depende de uma mensagem importante que você precisa responder. Algo simples, rápido e urgente. Faça isso antes de começar a estudar. Porque quando você sentar, você não vai ficar pensando nela. Outra coisa também que pode ser feita é você anotar uma lista de tarefas à parte de coisas que você tem que fazer diferentes de estudo pra você cumprir essa lista, né? fazer essas tarefas assim que terminar o seu time de estudo, né? Sei lá. Daí a três horas, quando você terminar as suas sessões de estudo, você vai dar conta daquela lista. Isso também é uma forma de você não se distrair pensando nessas coisas que você tem que fazer. E eu falo isso porque muitas pessoas que estão aqui, né? Geralmente, quem tá fazendo um curso universitário já é uma pessoa mais adulta, que tem muitas outras obrigações além do estudo. E eu acredito que a maioria aqui é assim. Então, é importante você conseguir separar essas coisas pra conseguir focar, pra conseguir direcionar a sua atenção apenas pro estudo, no momento de estudo. Outro ponto importante pra você conseguir dar atenção ali, focar mesmo nos seus estudos, é algo que nós conversamos no Instagram há alguns dias atrás. Nós falamos sobre cronotipo. Eu até deixei um teste lá. Eu vou salvar essa sequência de stories no destaque porque fica mais fácil pra você ir até o Instagram, olhar lá os meus destaques, ler sobre cronotipo e fazer um teste que eu deixei lá, deixei o link de um teste pra vocês se conhecerem melhor, né? Descobrirem se você é uma pessoa mais matutina ou uma pessoa vespertina. Nesse caso, é importante descobrir, né? Que tipo de pessoa que você é, qual o seu cronotipo, porque o momento em que você vai ter mais disposição, que você vai estar mais alerta, é o melhor momento pra você estudar. E se você conseguir ajustar os seus horários, se você tiver essa disponibilidade, vai ser muito bom pra você, porque você vai conseguir ficar mais atenta ao que você estava estudando e também reter. Então, vai ser bom pro seu foco e pra sua memória estudar nos momentos que são mais apropriados pra você. E aí, se você é uma pessoa matutina, normalmente você vai ter ali até 11 horas, meio-dia, muita, muita, muita disposição da hora que você acorda até mais ou menos esse inicio de tarde. E se você é uma pessoa vespertina, talvez o seu... Talvez... É provável que o seu foco, sua disposição, ela melhore depois do meio-dia, depois das duas da tarde ali, até o finalzinho da tarde. Então, é importante a gente saber porque a gente pode ajustar os nossos horários pra aquilo que vai nos beneficiar, né? Então, autoconhecimento, mais uma vez, né? Autoconhecimento é muito importante na hora dos estudos. Outra coisa que é muito importante pra te ajudar a focar é dormir bem. Então, dormir aí oito, né? Sete, oito, nove horas por noite, dependendo da sua necessidade, é muito importante pra você lavar aí o seu cérebro, pra deixar tudo organizado dentro da sua cabeça e na hora que você for estudar, você conseguir focar. Eu já vi alguns estudos falando sobre pessoas que dormem mal à noite, que dormem muito pouco, né? Dormem na madrugada e acordam fora do horário. Isso é muito ruim, isso causa perda, né? No seu cérebro, de foco, de atenção. Então, durma bem, durma num horário razoável à noite, né? Não adentre à noite acordado, principalmente com estímulos, como celular, enfim. Dormir cedo é importante, dormir no máximo aí dez, onze horas da noite e acordar pra aproveitar bem a luz da manhã, a luz do sol que tem na manhã. Por exemplo, se você acorda, dorme umas onze, acorda sete, aí você abre a janela, toma aquele sol da manhã, se expõe, né? Ao sol. Isso vai ser muito bom pra higiene do sono, né? Que eu já vi alguns psiquiatras falando, você pode pesquisar mais a respeito, como fazer higiene do sono e isso vai te ajudar muito a ter atenção e a ter foco quando estiver estudando. Dormir bem. Agora, pra sua memória, pra reter informação, eu vou dar duas dicas rápidas, tá? Que eu aprendi e realmente funcionam. Primeira coisa, é revisão espaçada. Se vocês procurarem aqui no YouTube, vocês também vão achar muitos vídeos falando sobre isso, sobre revisão espaçada. Inclusive, é uma das estratégias de estudo que eu ensino a fazer lá no curso, tá? Que eu já expliquei pra vocês. E a revisão espaçada, ela é basicamente o seguinte, você estuda e faz aí um estudo ativo, uma leitura ativa, a gente sabe que quem estuda à distância precisa ser autodidata nos estudos, precisa ir atrás da aprendizagem e pra esse aprendizado ser consistente, ele precisa ser ativo, não pode ser um aprendizado passivo, você não vai ter ninguém falando no seu ouvido ali as coisas que você precisa saber, você tem que ir atrás, você tem que ler, você tem que ler de modo crítico, você precisa fazer essa leitura ativa e aí fazer um resumo ou algumas anotações, a forma que você escolher, ou só agrifar ali o seu texto, destacar os pontos que são realmente relevantes para o seu aprendizado e aí depois de um tempo feito isso, feito esses destaques, ou feito um resumo, aí uma semana depois, 15 dias depois, você volta e relê e tenta puxar aí na sua memória esse assunto, o que você aprendeu desse assunto, isso depois da leitura ativa que também é muito importante, inclusive tem uma aula no curso que eu falo apenas de leitura ativa, depois de ter feito isso, sua leitura ativa, suas anotações, você volta daí um mês, já voltou, daí 15 dias, volta aí um mês, ou volta na véspera do seu teste para poder relembrar. Quanto mais você vê aquilo que você tem estudado, mais fixo isso vai ficar na sua mente, mais o aprendizado vai ser consistente, tá? E a segunda dica é faça testes. Eu não sei como que é o material didático que você utiliza para estudar, mas no meu era o seguinte, eu pegava os livros e durante a leitura tinha algumas perguntas. Como é que você sabe se você está aprendendo ou não o que você está estudando? Respondendo as perguntas, fazendo os testes. O mais que a gente sabe é que existe uma certa polêmica e contradições nessa questão da avaliação de perguntas e respostas porque nem sempre isso ajuda você a entregar o seu conhecimento. Mas imagine que você está em casa, você está lendo, está ali sem pressão e aí você tem uma pergunta durante o seu texto, responda a pergunta. Fazer testes vai te ajudar a perceber que você está aprendendo e também vai reforçar o seu aprendizado, vai te ajudar a reter a informação. Às vezes você pode estar na dúvida e se você está aprendendo ao mesmo ou não o que você estuda. E o teste é uma forma de você se provar que está sim aprendendo. Nessa aula que eu assisti, os professores eles disseram que o teste, a pergunta, ela te direciona para a informação. Como é que você vai saber se você realmente aprendeu o que é interdisciplinaridade? Se alguém te perguntar isso e você responder? ou se você lê ali no livro e conseguir anotar as informações que você tem a respeito? Ou se você lê a pergunta e falar para si mesmo tudo aquilo que você aprendeu sobre o assunto? Então, as perguntas, o teste, eles te direcionam para a informação e você realmente consegue entender se você aprendeu ou não. E por último, tenha um cronograma de estudos. Eu falo tanto sobre essas coisas que parece que uma hora vocês vão ficar de saco cheio. Mas, é muito necessário. Faça um cronograma. Saiba tudo que você precisa fazer na sua rotina. Coloque os estudos ali como uma das suas prioridades, se for, para você. E faça um cronograma. As disciplinas que você precisa estudar, as aulas que você precisa estudar, os trabalhos que você precisa fazer, monte um cronograma, monte isso na sua agenda. Saiba o que é que você vai estudar em determinado dia, em determinado horário, por quanto tempo você vai estudar. Faça um plano. Isso é muito importante para que o seu aprendizado seja efetivo, que o seu estudo seja efetivo e também seja consistente. Você precisa desse planejamento, desse cronograma e daí dentro desse cronograma, além dos horários de estudo, você vai colocar horários para revisitar os seus estudos, para fazer a revisão espaçada e também vai tirar um tempo para fazer as atividades, fazer os testes para entender se você está realmente aprendendo ou não. Esse foi o nosso vídeo sobre como ter mais atenção e foco durante os estudos. Gostou? Realmente te ajudou? Então curte o vídeo, inscreva-se aqui no canal e se for necessário dividir isso com um amigo, se você lembrou de alguém que precisa dessas informações, envia o vídeo aqui pelo WhatsApp, é bem fácil de compartilhar. A gente se vê no próximo e até mais!